Sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, uma medida provisória que dá aos taxistas o direito de passar para os herdeiros a licença do serviço de táxi. A medida deve beneficiar 600 mil profissionais do setor em todo o país. O taxista é o cartão de visita de uma cidade. Sempre a gente procura conversar bastante, explicar os pontos turísticos, apresentar a cidade. E mesmo para quem não está viajando, o táxi é uma alternativa para o trânsito intenso das grandes cidades. Vantagens à parte, quem vive da prestação do serviço como Raimundo, que tem táxi próprio há 30 anos, está satisfeito com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A gente está muito satisfeito, muito alegre, porque era uma reivindicação antiga, né? E estamos muito, muito contentes. Pela lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fica para os familiares do taxista a autorização para a exploração do serviço quando ele morrer. Dessa forma, a legislação que entra em vigor muda o que vinha sendo praticado. Até agora, a autorização para prestar o serviço de táxi voltava para o poder público quando o taxista morria. A partir de agora, vocês podem transferir aos seus herdeiros o direito de exploração do serviço de táxi pelo mesmo prazo original da autorga. E esta lei é uma lei que diminui e dirime qualquer dúvida jurídica. Não é uma transferência de permissão, é um direito de sucessão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a nova lei reconhece o direito de 600 mil taxistas no país. E lembrou uma série de circunstâncias que dependem do taxista no dia a dia. A gente se pergunta, quantas crianças não nasceram num táxi por esse país afora? Quantas pessoas não foram socorridas por um de vocês, um taxista? Quantas mães, muitas vezes não dependem daquele taxista, eu pelo menos isso já ocorreu comigo, que está ali no ponto da praça, porque em Porto Alegre tinha táxi na praça, ainda tem. E aí a gente pedia para o taxista levar os filhos na escola, o que mostra a imensa confiança que a população tem também nos taxistas. Quantas pessoas não mantiveram seus empregos, porque a hora que precisou de chegar correndo no emprego, tinha um táxi para levar. Quantas pessoas também não tomaram sua cervejinha com a segurança de que podia tomar um táxi e chegar em casa tranquilo, sem ter o risco de passar por um bafômetro. E aqui mesmo, quantas pessoas não chegaram a tempo e pegaram o avião?